Bom, a polícia prendeu uma quadrilha especializada em arrombar cofres de bancos. Olha que coisa. Os bandidos foram pegos de surpresa quando estavam entrando num banco no recreio dos bandeirantes. Esse bando agia preferencialmente aos fins de semana. Abriam buracos nos fundos das agências para ter acesso aos cofres. Durante dois meses, os policiais estavam monitorando as redes sociais desses criminosos. Olha aí, olha o buraco. Olha disso. Ratazanas, hein? Mas foi no recreio. Aí todo mundo sentadinho ali, olha. Estavam achando, estavam lá na casa de papel, Tubarão. Agora eles vão ver. Vão ficar atrás das grades. Bom, a polícia está agora atrás dos outros integrantes dessa quadrilha. A nossa querida amiga Renata Loures está ao lado do doutor Pablo Sartori. É uma das feras da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E trazem mais informações para a gente. Renata, boa tarde para você. Doutor Pablo, boa tarde. Boa tarde. Oi, Tino. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Essas prisões, elas já vinham sendo planejadas pela polícia há pelo menos dois meses. Esse grupo foi preso enquanto fazia uma invasão, mais uma invasão de uma agência bancária, dessa vez no recreio dos bandeirantes na Zona Oeste do Rio. O que a polícia acredita é que essa tenha sido a primeira agência que o grupo invadiu aqui no Rio de Janeiro, mas eles já agiam em outros estados aí do país. A polícia vinha monitorando esse grupo através da Deep Web, que é uma rede paralela de internet, que eles usavam para planejar as ações e para se comunicar. E por isso, o caso está sendo conduzido pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. O delegado que está à frente do caso é o Pablo Sartori, está aqui comigo. Muito boa tarde para o senhor. Vamos explicar um pouco como é que funcionava esse planejamento das ações deles e como que a polícia conseguiu chegar até esse grupo. É, de fato, como bem ressaltado, a gente faz um trabalho constante de monitoramento tanto das redes sociais como da Deep Web. Nesse caso, nós conseguimos identificar o grupo e passamos a seguir eles. No momento certo em que a gente percebeu que eles iam efetuar a ação, nós fomos até o local, ficamos aguardando. Uma vez que eles entraram na agência, dentro da agência, nossas equipes atuaram e conseguiram pegar todos eles. O diferencial da quadrilha, como também foi bem ressaltado, é que eles não fazem as ações de forma aleatória. Eles estudam o banco, estudam o local e são muito especializados. Eles abrem o cofre interno, o que dificulta a identificação até de uma patrulha externa do banco, onde parece que nada está ocorrendo de anormal na agência. A gente viu que é um grupo que tem bastante conhecimento em informática, mas eles não usam esse conhecimento na hora de acessar o cofre da agência bancária. Nesse momento é um trabalho mecânico, manual mesmo, né? É um trabalho mecânico, mas muito especializado, porque eles conhecem todos os tipos de cofre que são utilizados e como fazer a abertura dele no menor tempo e sem danificar o conteúdo, que é o dinheiro que eles pretendem obter. Até o dia da semana escolhido para fazer a ação também era muito bem pensado, né? Eles faziam sempre uma busca no local antes, durante a semana, sempre nas madrugadas, mas a ação em si, eles optavam pelo fim de semana para evitar o movimento bancário e assim poder, com calma, fazer o trabalho técnico de abertura do cofre interno e subtrair os valores. Não há indícios de que, de alguma forma, eles tenham acesso também a contas bancárias? Dessa forma, eles não atuariam? Não, não. Eles se restringem à ação interna dentro das agências bancárias. Eles usavam o conhecimento técnico e informática deles apenas para se comunicar e evitar ser rastreado pelos meios mais comuns de investigação policial. Mas a DSEI, que mantém esse monitoramento, conseguiu sim o rastro deles e chegou até o sucesso de prendê-los dentro da agência bancária. Já há informações de outras agências que eles tenham invadido também? O que nós podemos apurar, e a investigação vai continuar nesse caso, é que outras duas agências fora do estado do Rio já tinham sido alvo dele. Essa parecia ser a primeira agência do Rio que eles iam atuar. Então foram quatro presos, mas a polícia acredita que tenham mais pessoas, mais integrantes do bando também, né? Com certeza, porque eles tinham mais carros de apoio que não foram encontrados no dia, tendo em vista o volume de trabalho que foi necessário para prender os quatro elementos dentro do banco. Tá ok. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, Tino. Uma quadrilha especializada em invadir agências bancárias e arrombar cofres das agências. Essa quadrilha já agiria em... Essa quadrilha já agiria em lavagem, né? Você vai fazer em